E aí pessoal, vamos lá começar a nossa resolução, agora PET volume 2, semana 2. Na semana 2 nós temos três questões básicas, mas o ponto-chave é que agora a gente mudou o movimento. Na semana 1 nós estudamos questões relacionadas ao movimento retilíneo uniforme, e agora nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí aquelas fórmulas que a gente aprendeu para o movimento retilíneo uniforme, elas não servem mais para esse movimento aqui. Esse movimento tem as suas próprias fórmulas que a gente vai aprender ao longo da resolução desse PET. Então vamos lá, na questão 1 começa o seguinte, um corpo possui velocidade de 10 metros por segundo e acelera por 4 segundos até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. Qual é a aceleração desse corpo? A pergunta correta seria qual é a aceleração média desse corpo, mas vamos ignorar aqui esse errinho da escrita. Qual é a aceleração desse corpo? Bem, ele parte de 10, vai até 22 em 4 segundos. O que está acontecendo aqui? No movimento retilíneo uniforme, aquele, um MRU somente, nós falamos de posição, velocidade e tempo, posição, velocidade e tempo. Agora, nesse movimento retilíneo uniforme variado, tem a grandeza aceleração. E uma das maneiras de a gente determinar a aceleração é através da fórmula da aceleração média. Como é que é essa fórmula? A aceleração média, a gente vai chamar assim, ó, aceleração média, ok, vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Sabe com o que essa fórmula se parece? Vamos lembrar da fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Note, a velocidade é aquela grandeza responsável por mudar a posição, ok? Se a minha velocidade é 2, quer dizer que a minha posição muda um valor de 2 a cada intervalo de tempo. Se a minha velocidade é 10, quer dizer que a minha posição muda um valor de 10 a cada intervalo de tempo. O que acontece é o seguinte, a posição é alterada pela velocidade. E a gente tem essa fórmula aqui, ó, velocidade média, ΔS, ΔT. Agora, a velocidade, ela é alterada pela aceleração. E aí, a gente tem essa fórmula aqui, ó, ΔV, ΔT, ok? Isso é bastante interessante. São praticamente primas essas fórmulas, ok? Então, vamos aqui, ó, aceleração média é essa fórmula. Vamos abrir essa fórmula para a conta, para fazer conta com ela. A gente abre da seguinte maneira. A aceleração média é igual... O que é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Correto? E aí, se a gente tiver esses valores, a gente consegue determinar a aceleração média através dessa fórmula. Tem outras fórmulas, tá? O movimento retilíneo uniforme variado, ele tem mais fórmulas que o movimento retilíneo uniforme. Até porque tem uma grandeza a mais. Tem a aceleração. Ok? Uma das fórmulas é essa. Considerando as informações que foi dada para a gente na questão, quais foram as informações? A minha velocidade inicial do móvel... Botei final, né? A minha velocidade inicial, meu móvel, ele estava com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E ele tinha uma velocidade... E ele acelerou. Não sei quanto vale a aceleração. Mas ele chegou a uma velocidade depois, que a gente vai chamar de velocidade final, de 22 metros por segundo. Correto? E é dado para a gente um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo que ele falou, ó, levou 4 segundos. É um intervalo de tempo, correto? Eu poderia dizer que isso é um delta T. Que é igual a 4 segundos. Um delta T. Ou eu poderia falar que o T final é de 4 segundos e o T inicial é de 0. Eu começo no 0 no meu cronômetro e eu levo 4 segundos. Isso aqui dá a mesma coisa que isso. Ok? Dá a mesma coisa que um delta T de 4 segundos. Certo? Note que com essas informações eu tenho tudo o que eu preciso para jogar nessa expressão aqui e achar a aceleração média. A minha aceleração média vai ser igual... Quem é a velocidade final? Ele terminou com uma velocidade de 22. Então vai ser 22, ok? Menos... Quem é a velocidade inicial? 10. Menos 10. Dividido. Agora, o T final menos o T inicial? Isso aqui é a mesma coisa que delta T. O delta T vale 4. Vou colocar logo aqui 4 direto. 22 menos 10 dá 12. Correto? 22 menos 10 dá 12 dividido por 4. Logo, a aceleração vai ser igual... 12 dividido por 4 dá 3. A unidade da aceleração, ela parece com a unidade da velocidade, tá? A da velocidade é metro por segundo. A da aceleração é metro por segundo. Só que o segundo é ao quadrado. Ok? E está aí a nossa resposta da nossa questão. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!